Sessão extraordinária do dia 17 de janeiro de 2017 Como a Debrache, antes de darmos início aos trabalhos da sessão, será feita a leitura do trecho bíblico Hoje fará leitura o vereador Marcos Serato Seruti do PR Seja bendito, Javé, Deus de Israel, desde agora e para sempre Palavra de Sessão Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão Desejar cumprimentar a todos os colegas vereadores Cumprimentar a imprensa escrita e falada e também os servidores desta casa Coloque em votação a ata número 1866 de 2017 Sessão extraordinária do dia 13 de janeiro de 2017 Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste Aprovado por 10 votos Favoráveis em nenhum contrário Matéria do Poder Executivo Solicito o senhor secretário João Vendrusco que faça a leitura do projeto de lei nº 005 de 2017 De 9 de janeiro de 2017 Que autoriza o Poder Executivo a celebrar o tema de parceria com o Serviço Social de Comércio Sesc Rio Grande do Sul e da outras providências Também o parecer nº 005 de 2017 E o parecer nº 001 de 2017 Projeto de lei nº 005 de 2017 De 9 de janeiro de 2017 Autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo de parceria com o Serviço Social do Comércio Sesc Rio Grande do Sul E da outras providências Artigo 1º É o Poder Executivo autorizado a celebrar o termo de parceria com o Serviço Social do Comércio Sesc Administração Regional do Estado do Rio Grande do Sul Concede na Avenida Alberto Bins 665 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul E escrita no CNPJ 03575238-0001-33 Artigo 2º O termo de parceria que se trata ao artigo anterior E visa a participação conjunta na realização do evento denominado Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 A ser realizada nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro de 2017 Das 9h às 19h Nas dependências da ABB Associação Atlética do Banco do Brasil de Frederico Vespada, Rio Grande do Sul Artigo 3º O termo de parceria que trata esta lei Com vigência desde sua assinatura até a data de 20 de junho de 2017 Será regido pelo direito administrativo mediante clausas e condições Dentre as quais deverão constar as seguintes Item 1 Incúmbio ao Sesc do Rio Grande do Sul Letra A Planejar, organizar e realizar o evento em conjunto com o município Nas modalidades beat soccer, vôleis de duplas e futebol Letra B Disponibilizar a arbitragem para a realização dos jogos Letra C Realizar as inscrições das equipes Letra D Disponibilizar medalhas para a premiação De todas as modalidades De primeiro, segundo e terceiro lugar Vem como troféu para o primeiro lugar Letra E Disponibilizar a sonorização para os jogos Item 2 Incúmbio ao município Letra A Organizar e realizar o evento em conjunto com o Sesc de Rio Grande do Sul Letra B Realizar a divulgação do evento em conjunto com o Sesc de Rio Grande do Sul Letra C Disponibilizar a equipe de enfermagem Ambulância Para acompanhar os jogos Letra D Repassar ao Sesc a importância de R$ 9.000,00 e três parcelas no valor de R$ 13.000,00 cada Explotações orçamentais Órgão 7 Secretaria Municipal de Esportes e Direito de Lazer Unidade 7.02 Fundo Municipal de Esportes e Lazer Projeto Atividade 2047 Desenvolver atividades esportivas e sociais Elemento 3390.39.00.00.00.00.001 Outros serviços e percebos de pessoa jurídica Artigo 5º Esta lei entrevigou na data de sua publicação Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Pesfale 9 de janeiro de 2017 José Alberto Panosso, Prefeito Municipal Ofício número 022 de 2017 Exposições dos motivos Senhor Presidente Com o presente, encaminhamos a vossa excelência para que seja submetido a apreciação e aprovação Desta colheira da Câmara Municipal do projeto de lei número 005 de 2017 Que autoriza o Poder Executivo A celebrar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio Sesc, Rio Grande do Sul e da outras providências O Serviço Social do Comércio Sesc é uma instituição privada sem fins lucrativos Com a atividade dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo Como bem, com atuação em todo o país Voltada prioritariamente para o bem-estar social dos empregados e familiares Mas aberta à comunidade em geral Atua nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura e assistência O Sesc Rio Grande do Sul, criado em 1946 como braço do Sesc Nacional Mantém unidades em 42 cidades do estado Dentre as quais a unidade de Frederico Pesfale Através de uma parceria com o município, o Sesc Rio Grande do Sul Propõe-se a realizar importantemente evento em nossa cidade Com a participação conjunta das partes para a realização do evento Denominado Circuito Verão Sesc Desportes 2017 Nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro de 2017 Das 9 às 19 horas Nas dependências da ABB Associação do Banco do Brasil de Frederico Pesfale Com a aprovação desse projeto de lei Será afirmado o termo de parceria pelo qual o município assumirá a obrigação De repassar ao Sesc Rio Grande do Sul o valor de R$ 9 mil Com ajuda e custo Nessas condições, Sr. Presidente Na certeza da acolhida e aprovação desse projeto de lei Reiteramos o nosso elevado apreço e distinta consideração Atenciosamente, José Alberto Paranosto Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Aparecer 005 de 2017 Projeto de lei 005 de 2017 Emenda Autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo de parceria com o Serviço Social do Comércio Sesc Rio Grande do Sul e da outras providências Relator Inácio Roberto Panosso Júlio Manifestação do relator Considerando que o projeto de lei está de acordo com a lei econômica municipal E obedece as técnicas legislativas Considerando que o projeto de lei visa fomentar o esporte Como meio de inclusão social Assim como devido e justificado a importância da prática esportiva De forma de harmonia social Considerando que essas demandas atendem o princípio de coletividade Os vereadores Noridã de Fátima Contolucci Pressoto e Oliveira de Vargas Rosado Pedem que fique especificada a contrapartida do Sesc Rio Grande do Sul Em relação aos valores disponibilizados ao Poder Executivo Municipal Após análise e estudo Essa reitoria é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei Sala das Comissões 16 de janeiro de 2017 Inácio Roberto Panosso Júnior Relator Vereador Noridã e Fátima Contolucci Pressoto Vereador Olivero Vargas Rosado Presidente Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário Aparecer 001 de 2017 Projeto de Lei nº 005 de 2017 Emenda autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio Sesc Rio Grande do Sul e da outras providências Relatores Relatores João Francisco Petrusco Manifestação do relator Considerando que o projeto de lei tem por finalidade a realização do evento Em parceria com o Sesc Rio Grande do Sul E evento esse já tradicional localidade de eventos esportivos em nosso município Considerando que a definição do valor de repasse cabe tão somente ao Executivo Municipal João Francisco Petrusco Presidente Edson Augusto da Amorim E Celso Luiz da Levera Aparecer 05 de 2016 Projeto de Lei nº 005 de 2017 Comissão de Bem-Estar Social Emenda autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio Sesc Rio Grande do Sul e da outras providências Relator Virador Marcos Vinícius Serato Celuti Manifestação do relator Considerando que o projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei de Aumento Municipal E está de acordo com a norma legislativa Considerando que o projeto de lei visa comentário esporte Por meio de inclusão social, assim como devido E justificava a importância na prática do esporte e do bem-estar social e na comunidade em geral Essa relatoria é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei Sala das Comissões, 16 de janeiro de 2017 Relator Marcos Vinícius Serato Celuti Comissão de Bem-Estar Social Vereador Líndio Pedro Signori Presidente Vereador Alcumos Ardinello E Vereador Marcos Vinícius Serato Celuti Coloco em discussão o projeto de lei de 005 de 2017 De 9 de janeiro de 2017 Que autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo de parceria com o Serviço Social do Comércio SESC Rio do Sul e da ONU das providências Senhor Presidente Colegas vereadores Estivemos junto com o Poder Municipal Junto com o Presidente dessa Casa, o Jacques Douglas Oliveira O Flávio Dias, que é o responsável pelo SESC A unidade do Frederico Westphalen Tratando dessa importância nesse projeto Que é um projeto que vem em seguida para essa Casa Ao qual fomos também muito bem recebidos pelo nosso prefeito E firmamos essa parceria Vário quanto a apresentação de todos vocês Sendo que são três modalidades Na nossa cidade O beat soccer, que nada mais é que futebol de areia Vôlei de duplas E futebol Então, queria salientar também Que além de representar o nosso município Os campeões Desse O circuito de SESC em verão Representarão o nosso município a nível estadual Geralmente é na cidade de todos Que eles não representam os campeões Representam a cidade do Frederico Então, uma competição a nível estadual, Sr. Presidente Com a palavra, o vereador Bolivério Rosado, do PDT Sr. Presidente E demais colegas vereadores Com a devida vênia Ao que o vereador João Pendrosco se referiu Sempre seremos favoráveis A qualquer tipo de projeto Que venha a contribuir Com o esporte, cultura E lazer no nosso município Pelos elementos já suscitados Quando se foi repassado Os valores para o que é Toto Alegre Contudo, me preocupa ainda Muito, Sr. Presidente E demais colegas A questão dos recursos disponibilizados Eis que novamente Intero que estamos vivendo Um momento de parques Recursos financeiros Em todos os setores Da nossa sociedade E essa é a minha grande preocupação Quanto a isso Minha preocupação se deriva Ao fato de que Tenho certo receio De que se falte recursos Para outras demandas também De suma importância Essa é a minha grande preocupação Quando se refere A questão de destinação de valores Obviamente, acredito Piamente, como disse o vereador João Pendrosco De que é um projeto Que vem sendo feito E efetivado Durante todos os anos Obviamente Então, entendo Extremamente pertinente Com a palavra Vereador Lídio Pedro Seguidor do PPDB Sr. Presidente Colegas e vereadores Primeiramente Quero parabenizar A sua senhoria Presidente Por a agilidade Dessa sessão Extraordinária No dia de hoje Não podia deixar Também Parabenizar E agradecer O esforço Dos servidores Da casa Projeto Número Número 005 Que estamos apreciando Nesse momento Aqui Vendo encontro Fomentar O esporte E o lazer Em nosso município Eu vejo aqui A contrapartida Do SESC O SESC Faz um trabalho Importante Em nosso município Vai disponibilizar A 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 Projeto De lei Vindo do Poder Executivo Eu tenho certeza Da aprovação Desse projeto Tendo em vista Que 9 mil Se formos Considerar Pela Envergadura Do evento Sabemos Que certamente O retorno Pro município Fomentando O esporte Do nosso município Esporte E esse Amador Que também Tem que ter A contrapartida Do Executivo Municipal E nós Do Legislativo Que certamente Eu conclamo Os vereadores Também Na aprovação Desse projeto 005 Obrigado Senhor Presidente Com a palavra Vereador Edson da Maria Bom dia a todos Colegas Vereadores Que se encontram Servidores da casa Fazer uma observação Parabenizar Pelo Colega Vereador Que Falou É brusco Pelo parecer Qual foi Relatado por ele Da nossa comissão E com certeza Representou Todos os vereadores Quando fez essa reunião Conjunta Com o prefeito E o pessoal Do SESC Dizerem da importância Com certeza Fundamental Do papel Do papel Que o SESC Tem hoje Na sociedade Frederico Westphalen Através de várias Parcerias que tem firmado Durante toda a sua vida Aqui em Frederico Westphalen Projeto que Pela primeira vez Ele vem à casa Porque nos outros anos Ele era feito direto Ele não vinha à casa Era um contrato Simplesmente Com o SESC Uma parceria Que era feita direta Com a administração municipal Não havia Não há essa Questão burocrática De tecer um projeto de lei Mas que bom o reconhecimento Do Poder Executivo De trazer essa casa Por exemplo Também ter ciência E poder fazer a aprovação Ou não do projeto Com certeza Vai ser aprovado Mas eu Comumbo Da mesma preocupação Do nosso colega Vereador Oliveira E tenho certeza Que é a preocupação Da bancada Temos que incentivar Temos que incentivar Temos que fomentar As práticas de esporte O bem estar Da comunidade Porém Se ouve falar Na imprensa E sempre que Se pode fazer As observações Que passamos Por um momento Complicado Financeiramente Tanto a nível Federal Estatual E Principal De orçamento Então nos preocupa Em duas sessões Extraordinárias Que tivemos Já tivemos Dois projetos Incentivo Dando doação De dinheiro A entidades E Nós não temos Que gerir o orçamento Que o prefeito tem lá Ele sabe Que vai fazer Mas é uma preocupação Nós entendemos Que é necessário Com certeza É necessário Porque é um evento Que já é um evento Marcante No nosso município Mas essa preocupação Ela foi discutida Inclusive Dentro das comissões Todos os vereadores Sabem disso Então Só Quem sabe Teria que ter um esforço Mútuo Por todas as partes De agora De tentar reduzir Custos Nesses eventos Para a gente Poder ter um ano Um pouquinho mais Volga E quando se tem Necessidades maiores Referentes a educação E saúde Poder ter esses valores Para investir Afora isso Tenho certeza Da aprovação Do projeto Quem somos nós Para reprovar Um projeto Que com certeza Vem trazer Bem-estar A comunidade Vem projetar O nosso município Então Fica de parabéns Todos os vereadores Que trabalharam Nas comissões Fizeram seus relatos Temos os pareceres Muito bem fundamentados Obrigado Seria isso Boa lá O senhor presidente Com a palavra Vereador José Armando Graça Que é o Partido Progressista Eu concordo Com o nosso líder De que ele Realmente Precisa ser Estudado melhor Mas também Por outro lado Fico feliz Porque Com certeza A administração Tem recursos Não está tomado Como está se falando Um orçamento De 48 milhões Para 98 milhões Tem recursos Que venham As entidades Esse recurso Tem com certeza Seremos favoráveis Não seremos nunca Contra A projetos Dessa natureza Fico feliz Porque com certeza Dinheiro existe Obrigado Após a discussão O projeto de lei Coloco em votação O projeto de lei Número 005 De 2017 Quem for contrário Se manifeste Quem for a favor Permaneça como está Aprovado De formulando-me Por 10 votos Favaláveis Em nenhum Contrário Solicito ao seu secretário Jovem Brusco Que faça leitura Do projeto de lei Número 006 De 13 de janeiro De 2017 Que autoriza O poder executivo Municipal Abrir crédito adicional Especial Para incluir Contas Orçamentárias De despesas Elementos Do orçamento Municipal Vigênio Reconhecer E pagar Despesas Do exercício Do ano De 2016 E da outras Providências Também Aparecer No 006 E o Aparecer No 002 Projeto de lei De 06 De 13 de janeiro De 2017 Autoriza O poder executivo Municipal Abrir crédito Adicional Especial Para incluir Contas Orçamentárias De despesas No orçamento Municipal Vigente Reconhecer E pagar As despesas Do exercício 2016 E da outras Providências Artigo 1º Fica o poder executivo Municipal Autorizar Abrir crédito Adicional Especial Para inclusão De contas Orçamentárias De despesas No orçamento Municipal Vigente No valor De 435 Mil reais 435 Mil 922 Reais E 89 Centavos Com a seguinte Classificação Secretaria Da Administração Projeto Atividade 2.009 Manutenção Da Secretaria Da Administração Funcional Programática 03 01 04 122 0002 Elemento 3.3.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Despesas Desde o exercício Anteriores 34.726 R$ 0.45 Recurso 0001 Livre 34.726 R$ 0.45 Projeto Atividade 2.012 Manutenção Fundo de Assistência Saúde Funcional Programática 03.03 04.122 0.00 0.02 Elemento 3.3.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Despesas Desses anteriores 168.788 R$ 0.70 Recurso 10.01 168.788 R$ 0.70 Secretaria da Educação e Cultura Projeto Atividade 2.027 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura Funcional Programática 06.02 0.12 0.361 0.00 0.07 Elemento 3.3.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Das despesas exercícios anteriores 33.251 R$ 0.49 Recurso 0020 33.251 R$ 0.49 Secretaria da Saúde Projeto Atividade 2.050 Manutenção da Secretaria de Saúde Funcional Programática 0.08 0.01 0.10 0.30 0.301 0.00 0.00 Elemento 3.3 0.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Despesas do exercício anterior R$ 155.966 R$ 0.63 Recurso 0040 R$ 155.966 R$ 0.63 Secretaria de Assistência Social e Habitação Projeto Atividade 1.029 1.029 Programa de atendimento ao idoso Funcional Programática 13.01 0.08 0.241 0.0029 Elemento 3.3 0.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Despesas de exercícios anteriores R$ 12.224 R$ 73 Recurso 0.001 Libre R$ 12.224 R$ 73 Encargos gerais do município Projeto Atividade 2041 Manutenção PASEP Com sinal Programática 12.01 0.04 0.123 0.0028 Elemento 3.3 0.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Despesas de exercícios anteriores R$ 30.964 R$ 89 Recurso 001 Libre R$ 30.964 R$ 89 Total do grade adicional especial R$ 435.922 R$ 89 As esmendas do presente artigo ficam incluídas nas prioridades da lei nº 3.297 de 2013 Plano Plurianial 2014 e 2017 da lei nº 4.338 de 2016 Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 Artigo 2º Servirão de recursos para cobertura do decreto adicional especial previsto no artigo 1º dessa lei em valores equivalentes os provenientes à redução por anulação das contas orçamentárias e despesas do orçamento municipal vigente assim classificado Reserva de contingência Projeto de atividade 2.17 Reserva de contingência Funcional programática 15.01.99.999.0028 elemento 9.9.99.99.0000.0000.0000 Reserva de contingência 435.922 reais com 89 centavos Recursos 0001 livre 435.922 reais com 89 centavos Artigo 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reconhecer empenhar, liquidar e pagar por conta de dotações exercício 2017 despesas exercício 2016 já encerrado referente a tarifas de energia elétrica de telefone serviço de internet auxílios e conventos serviço de transporte publicações legais e decisões judiciais auxílio alimentação mensalidade e pazé que não foram empenhados e liquidados em época própria conforme relação do anexo único que passará a fazer parte do presente lei Artigo 4º Ficam revogadas as disposições encontradas Artigo 5º Entre lei Essa lei entre vigor na data de sua obrigação com efeitos a contar a 1º de janeiro de 2017 Gabinete Prefeito Municipal de Frederico Gaspalha 13 de janeiro de 2017 José Alberto Panasso Prefeito Municipal Anexo Anexo A único projeto de lei número 006 2017 Requiamento Qual a palavra, vereador Edson Dalmolin? E que passe direto à leitura só da exposição do contínuo. Com a aprovação e requerimento do vereador Edson Dalmolin, aprovado, por unanimidade, e peço que faça a leitura. Oficio número 027 de 2016, justificativo ao projeto de lei, senhor presidente e nobres vereadores. A inclusão das contas e despesas a hora proposta é necessário atendimento dos dispositivos legais relacionados à estruturação contábil das mesmas, ou seja, prover a referida conta de recursos necessários para atender as despesas classificadas no elemento de despesas a hora e a luz, considerando que tais despesas não foram previstas no orçamento anual do princípio para 2017. A motivação está ligada ao fato da constatação preliminar que várias despesas do exercício de 2016 não foram empenhadas na época própria, dezembro de 2016. Portanto, não foram inscritas em resta a pagar, e que requeram cuidadosos de exame técnico de jurídio, para que sejam pagas atendendo os dispositivos de lei federal, número de 4.320 de 1964, e registrar os despêndios no elemento da despesa adequado. A presente demanda atendendo os princípios legais de contabilidade pública, uma vez com o artigo 37 da lei federal, 4.320 de 17 de março de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal, escreve. Artigo 37. As despesas de exercício encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se têm processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos ou decida sempre que possível em ordem cronológica. Na mesma direção, aponta o plano de contas aplicado ao setor público, editado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de uso obrigatório pelos entes jurisdicionados, entre os quais o município está tratado do elemento de despesa em questão, ou seja, despesa dos exercícios anteriores, 3.3.90.92.00.00.00.00. O projeto de lei também prevê a infusão de despesas nas mesas do Plano Plurianual de 2014-2017 e das Diretrizes Orçamentais de 2017, pois somente dessa forma que a administração municipal poderá executar os valores para tratar-se de despesas de caráter continuado e necessárias à continuidade dos serviços públicos. Essa é a razão para a apreciação desse projeto de lei, motivo pelo qual o Poder Executivo Municipal espera análise competente e criteriosa por parte da coleta Câmara de Vereadores e sua posterior aprovação em regime de urgência nos termos regimentais. Atenciosamente, José Alberto Parosso, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Parecer 006-2017. Projeto de lei 006-2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial para incluir contas orçamentais e despesas no orçamento vigente, reconhecer e pagar as despesas desde 2016 e da outras providências. Relatora Louridani Fátima Portoluzzi Presotto. Manifestação do relator. Considerando que o projeto de lei está de acordo com a lei do Banco Municipal e obter essas técnicas legislativas. Considerando que o projeto de lei pretende incluir as despesas não relacionadas na previsão orçamentária. Considerando que essas demandas atendem o princípio da continuidade após análise e estudo, essa relatoria de parecer favorável para a aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões. 16 de janeiro de 2017. Louridani Fátima Portoluzzi Presotto. Relatora. Vereador Oliveira Ovales Rosado, presidente. Vereador Inácio Roberto Paranácio Júnior. Parecer 002. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Comissão de Parecer 002 de 2017. Projeto de Lei nº 006 de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial para incluir contas orçamentárias e despesas no orçamento municipal vigente. Reconhecer e pagar despesas do exercício de 2016 e para outras providências. Relatores. Celso Luiz Oliveira. Manifestação dos relatores. Considerando que o presente projeto de lei tem aguarida junto à Lei Federal nº 4.320 de 2017, de março de 1964. Considerando que os valores dos créditos adicionais especiais serão suportados pela redução dos recursos provenientes à reserva de contingência, recurso livre. Considerando que o anexo do projeto de lei consta em lista de discriminados dos credores, objetos e valores que serão pagos através dessas aberturas de crédito. Após análise e estudo, essa relatoria de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei. Salto das Comissões, 16 de janeiro de 2017. Vereador Celso Luiz Oliveira, relator. João Francisco Betrúzico Presidente, Edson Augusto Damolim, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 2.006, de 13 de janeiro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial para incluir contas orçamentárias e despesas e elementos no orçamento municipal vigente reconhecer e pagar despesas no exercício de 2016 e nas outras providências. Com a palavra o vereador Lídio Pedro Signore, do PMDB. Sendo presidente, colegas vereadores, imagino eu que esse projeto de lei é de extrema urgência. Tendo em vista que, falando com o senhor prefeito municipal, a manhã mesmo, o senhor prefeito municipal, a administração municipal, deverá fazer alguns pagamentos de ordem judicial. Mas o que mais me chama a atenção são os credores. E foi feliz o meu colega vereador Edson Damolim quando pediu que fosse dispensado a leitura do anexo único do projeto de lei, aonde os credores, o que mais me chama a atenção, com vários valores de ordem judicial. Valores que vendem 250 reais a 90.544. todos eles referentes à administração passada. Portanto, não foram inscritos em restos a pagar. E o valor é bastante alto, 435.922 reais com 89 centavos. É de extrema importância. E o que o vereador Edson dizia, ele reconhecendo também que, em caráter de urgência, esse projeto, talvez não os demais projetos, mas esse de extrema importância e urgência, porque amanhã mesmo, com a aprovação desse projeto, a administração municipal vai efetuar alguns, pagamentos de ordem judicial. Mais uma vez, eu quero parabenizar o senhor presidente pela agilidade dessa sessão, bem como os servidores da casa, assessores jurídicos, mas, em primeira mão, os vereadores, pelos pareceres, ontem mesmo, convocados, fazer os pareceres, para que nós hoje pudéssemos apreciar, discutir e votar esse projeto de lei. Projeto de lei e esse de extrema necessidade e importância, mas, acima de tudo, como uma necessidade urgente da sua, e peço aqui, aprovação do meu querido projeto de lei. Obrigado ao senhor presidente. Uma palavra ao vereador Edson do Partido Progressista. Senhor presidente, colegas vereadores, a bancada, e assim, o vereador Guilherme também, pediu para que a gente fizesse uso da palavra, só para reforçar um pouquinho também, que o Lídio, o vereador Lídio, falou de propriedade, mais de 60% dos objetos são de decisão judicial. Para a comunidade entender. São coisas que não estavam previstas dentro do orçamento. Decisões judiciais saíram e que não puderam ser efetivadas dentro do prazo legal do ano 2016. E tem outras coisas para a comunidade entender. Por exemplo, a tarifa de energia, competência de dezembro, a leitura, às vezes, ela chega à cobrança em janeiro. É que nem na casa da gente. Telefone. Tem a parte de recarga de cartões, cartão de alimentação da Prefeitura Municipal, que é dado aos servidores. Todo o gasto. Então, esses valores, por exemplo, só em cartão, carga de alimentação do pessoal da saúde, educação, administração, perfaz em torno de R$ 70 mil. Isso aí são as faturas que chegam posterior. e não puderam ser efetivadas. Que bom que o Poder Executivo entendeu que isso é merecedor de ser par e o que é decisão da Justiça não se contesta, se cumpre. E isso se cabe a todos os poderes. Então, só para elucidar um pouquinho mais, não tinha como ser diferente. Parabenizo, mais uma vez, a todos os servidores da Casa, a mesa diretora, que, em urgência, implementou essa sessão extraordinária. temos a convicção que talvez os outros projetos poderiam ser um pouquinho mais estudo, mas esse era necessário se fazer com muita urgência pelas questões de pagamentos, inclusive pagamentos de sobreaviso por decisão judicial que temos o hospital, o nosso hospital principal. Então, é entendimento da bancada, é entendimento de toda a coligação que vai ser favorável na aprovação do projeto aqui. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Inácio Palazzo, gênero do PPB. Bom dia, senhor presidente, e colegas vereadores e demais servidores da Casa. Como o colega vereador Lídio, salientou, o projeto vai à votação, autoriza o executivo municipal sobre crédito, adicional, prefetório, pagamento das despesas, do exercício de 2016, que não haviam sido empenhados no seu devido período, lembrando um valor de mais de 435 mil, que será incluído no orçamento municipal de 2017, que são do exercício de 2016, e salientando que virá a casa mais um projeto sobre os valores que o município deve repassar ao hospital de Reina Providência, que ainda estão sendo contabilizados e que ficarão em torno de 200 mil reais, que são referentes ao mês de dezembro de 2016, da antiga administração. Sobretudo em questão do tempo, como o vereador Dom Moli falou, com faturas que chegam após o período, que seriam de competência do ano anterior, mas sabendo que o valor deixado em caixa não condiz e não é suficiente para a realidade das contas deixadas e não sendo efetuadas na antiga administração. Colabro em votação com o projeto de lei número 006 de 13 de janeiro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal e o decreto adicional especial para incluir contas orçamentárias de despesas e elementos no orçamento principal vigente, reconhecer e pagar despesas do exercício de 2016 e das outras providências. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado de forma unânime, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Passando a seguinte matéria, lembrando que o projeto de lei número 007 de 2017, agora foi retirado de ordem do dia pelo Sr. Prefeito Municipal José Alberto Padosso. Desde já, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária de hoje.